Fala galera do canal Vida no Sertão, vamos para mais um vídeo aí. Pessoal, vídeo de cotações, preço dos insumos aí da nossa ração, tá certo? Aqui eu estou com milho em grão, aqui na nossa região a saca é com 60kg do milho em grão, está saindo a R$ 85,00, tá? Se você for comprar o fubá, sai o mesmo preço, porém o fubá só vem com 50kg, diferente do grão que vem com 60kg, tá? O fabricante ganha 10kg aí por ter triturado o milho e transformado em fubá. Então a saca de 60kg em grão, R$ 85,00, fubá, a saca de 50kg também sai a R$ 85,00. Se inscreva aí, deixa um likezinho no nosso vídeo e bora para mais cotação. Mandar um abraço aí para Elenildo Souza Santos, da cidade de Marabá, no Pará, tá certo? Quer que eu fale seu nome aqui também? Mande um grande abraço aí, deixa nos comentários esse seu nome e a cidade. Farelo de Trigo, galera, a saca aqui na nossa região tem 30kg e está saindo aqui por R$ 48,00. Farelo de Trigo, com 30kg, R$ 48,00. Deixa um likezinho no nosso vídeo aí, galera. Fortela aí seu canal, se inscreva aí. Soja, fonte de proteína e da nossa ração. Pessoal, a saca aqui na nossa região vem com 50kg e está saindo aí a R$ 165,00. Então, preço bem alto aí da nossa soja. 50kg e R$ 165,00, fonte de proteína. Pessoal, se inscreva no canal, deixa um like aí que eu sempre estou postando as cotações aqui da nossa região, tá? Cidade de Barra do Mendes, micro região de Irecê. Ficamos aqui na Bahia. Esses aí foram os preços dos três principais ingredientes que eu utilizo aqui na ração dos ovinos, beleza? Vou parando por aqui. Até o próximo vídeo aí, galera. Valeu!